Esses brincos, eles estão super charmosos, é última moda, virou febre. Eles são extremamente práticos, observa que eles têm a correntinha com detalhes na ponta e você passa esse palitinho pelo furinho da sua orelha, pode colocar tarraxa ou não, dependendo do seu desejo e esse tipo de corrente, você pode passar tanto pelo primeiro furo, segundo furo, são várias formas de usar. Nesse tamanho de 15 cm nós temos esse balãozinho, observa como que ele é, a delicadeza dessa peça, fica muito lindo na orelha e o de cruzinha também, que é um clássico e fica lindíssimo. No modelo cruz, menorzinho um pouquinho, nós temos esse aqui, que ele tem 6,5 cm, que ele vai de ponta a ponta, também com a tarraxinha ou não. Outro lindíssimo é essa florzinha, ela tem zircônias cristal nela, observa a delicadeza, o brilho dessa peça, é uma florzinha com a estrelinha no centro, olha o acabamento dele, então você coloca na sua orelha ou deixa penduradinho normal ou pode usar de várias formas, conforme está aí na última moda. E aí